E aí galera, como vocês viram pelo título aí, vamos dar uma volta, dar um rolezinho aqui, é quinta-feira né, deixa eu baixar aqui pra melhorar pra vocês, aí agora sim né, eu tô ligado que fica melhor mais baixinho assim, e agora vamos sair aqui fora só pra mostrar pra vocês o carro, pra quem não conhece, deixar aí encostadinho né, vai que tranca sozinha essa porra, ó, esse é o carro galera, tá aí só o cano praticamente ó, não sei se vai capturar tão bem o áudio com a câmera, tá, mas esse tá o carro aí, tá aí vários vídeos no canal, só pra tipo quem não conhece, quem é novo no canal aí, beleza, é um Honda Civic, ano 99 aí, e pô, já é quinta-feira aí, todo mundo já sabe o que acontece quinta-feira, todo mundo já tá acostumado né, como que tem quinta-feira, quinta-feira é dia de postinho, obviamente, e, velho, faz muito tempo que eu não vou no postinho, faz muito tempo que eu não vou no postinho, faz muito tempo mesmo, na real faz tempo que eu não dirijo o carro, tá, nem lembro o que foi a última vez que eu dirigi, e no postinho piorou né, faz muito tempo que eu não vou no postinho, velho, e pô, hoje o clima tá bom aí, nada propício à chuva, sabe, tipo, hoje tá excelente aí pra galera tá indo em peso no postinho, hoje tá, tá perfeito, ó, dá pra dar, dá pra dar uma brincada, tá ligado, porque eu tirei o catalisador recentemente, aí, né, tá em algum, tá em algum dos vídeos passados, pra quem não, pra quem não viu ainda, e eu acho que eu tenho que calibrar o pneu, pra ficar filézinho, porque, igual eu falei, faz tempo que eu não ando, ó, aqui tem um lugarzinho da hora pra acelerar, um tunelzinho, ó, da porra, olha o ledsinho igual o meu, tá com o ledsinho igual o meu, galera, vamos em uma ruazinha mais clara aqui, pra vocês assistirem, e vamos em um postinho, o postinho, galera, que eu quero ir, tá, o postinho que eu quero ir, velho, é longe, é longinho, é uma pernada daqui, é uma pernada, mas, em compensação, é um postinho mais da hora que tem aqui de Curitiba, é um dos mais da hora que tem, opa, aqui eu acho que é um radar de 70, tudo numa boa, tudo numa boa, espero que o vento não esteja atrapalhando aí, velho, o áudio, pelo amor de Deus, eu tenho tanto azar com o semáforo que não tá nem escrito, eu vou chegar naquele lava e amarelar também, quer ver? Não, não esse aqui, esse aqui na real que dá boa, porque ele não tem radar, ih, amarelou o outro, nossa, visei em uma lata ali, no bueiro, agora esse daqui tem radar, nossa, esse foi podre, esse foi podre, Somos o primeiro da faixa, vamo lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pau na Spin. O cara quis vir, né? Ver qual é que é. Achou que não ia fazer nada. O famoso... Como é que fala? Pau, esqueci. Aqui tem um pequeno radarzinho. Tranto pra caraca, hein, velho. Qual é a goleta? Ah, fodeu. Olha o busão, tava travessando tudo pra direita aqui. Ah, os caras escondem é muito ruim, velho. Puta que pariu. É isso aí, ó. É o Kwid. Tá trancando tudo. O Kwid tá trancando tudo, velho. E agora? O Kwid cagou o pau, hein, velho. O Kwid cagou o pau. E ele tá lá na frente ainda. Kwid é o... É o... É o mal das estradas. É o mal das estradas. Caralho. Tá porra! Escutaram isso, velho. Alguém saiu aí lixando tudo no semáforo, hein. Ó, eu vi lá. Acho que é uma BM. Nem é a pau que vai dar tempo pra eu chegar até ela. Ainda mais tem um radar. Ainda mais tem trânsito. Tem o Kwid na frente. E tem um radarzinho aqui de 70, né, meu patrão. Radarzinho de 70 aqui. Ó, adivinha onde o Kwid tá? Achamos. Achamos. Que porra que não é esse? Aqui é um postinho, tá, galera? Aqui é um postinho, ó. Aqui também tem no encontro, quer ver? Ah, vocês não vão ver nada. Tá muito longe, né? Mas aqui é um postinho, ó. Ué, vai porra o Kwid que se deve. Conteúdo pro vídeo. O Kwid tá ca... Aê! Muito obrigado, viu? É assim que se faz. Ninguém faz isso aí. O Kwid fica, tipo, comendo maçã. Certeza. Tá bem de bom no celular. Aí tem que fazer isso, cara. Tem que empurrar o cara pro caçador. Tá, 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 tá? Obrigado? Relaxa aí, relaxa aí, relaxa aí. Valeu. Aí o cara viu que tá fazendo merda. Saiu. Saiu. Ai, ai, ai. Vamos parar aqui. Por aqui deve ter uns radares. Por aqui tem uns radares. É pra não fazer merda, né? Essa porra de radares. Cadê o Kwid? Kwid? Tá todo mundo olhando pra mim, véi. Só porque eu tô com uma câmera na testa. Será que é por causa disso? Não sei. Meu... Olha só! Olha que emocionado! Meu Deus do céu, cara! Agora, imagina se eu queria acelerar com todo mundo, véi. Puta que pariu. Ficar o dia inteiro gastando pneu, gasolina, não sei o quê. Cara, emocionado da porra, cara. Na moral. O que foi isso, velho? Olha lá. Colou atrás de mim. Cara, tá emocionado. Olha isso. Emocionadaça, hein, patrão. Que que é isso, véi? Nossa, agora você imagina o dia que eu turbinar isso daqui. Imagina ele meter um turbo nisso aqui, véi. Os caras vão querer acelerar, mas o cara nunca vai ter se arrependido tanto na vida, assim, de ter chamado eu. Nunca vai se arrependido tanto na vida. Nunca vai passar tanta vergonha. Porque os caras querem acelerar, querem acelerar, querem acelerar. Aí só vai escutar o teu guininho enchendo. Nossa, esse ia ser muito massa, né, véi? Projetos futuros, projetos futuros. E, obviamente, quando acontecer, vai sair vídeo no canal, né, véi? Eu falo do que eu falo isso, vocês acham que eu vou fazer isso amanhã, né? Do jeito que vocês estão afobados. Não, não. Esse é um projeto futuro. Na verdade, o cara com um para-choque de um carro na mão, véi. Vamos pegar agora um tonelzinho. Eu vou vengatar até a primeira aqui, ó. Até a primeira. Olha isso. Caralho! Às vezes eu esqueço que é alto. Cara, às vezes eu esqueço que, tipo assim, é alto. E que ele anda bem, véi. Na moral. E que ele anda bem pra caramba, os carrinhos, véi. Ui! Olha, emocionado. Quase deixei o carro morrer. Imagina a vergonha. Galera, então é o seguinte, eu vou... Porra, eu vou lá no posto ali, beleza? Vou dar um cortezinho aqui pra vocês. Vou lá no posto lá. E... E se tiver da hora, eu vou filmar alguma coisa. Provavelmente vai estar, tá? Provavelmente eu vou filmar alguma coisa pra vocês aí. Beleza? Então, já voltamos aí. Caralho! 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL